Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Voto Carmezinha aqui no canal, vamos lá, estamos gravando isso ao vivo no dia 14 de novembro, não sei que dia você que vai estar vendo no YouTube e está assistindo isso, se você quiser ver os vídeos em primeira mão, não deixa de conferir o nosso esquema de assinaturas aí na descrição do vídeo, picpay.me barra apoie-me lixeiras. Obrigado Maip Kais por patrocinar o nosso canal, e vamos que vamos, estamos vindo aqui do quinto troféu, e é isto, quarto dia de edição, e é isto, mesa pronta, bora. Catilda 3 estrelinhas, voar life link, proteção contra vampiros, estrelinha é igual ao número de permanentes, você controla que sejam espíritos, e ou encantamentos, perturbar 5. Para tudo encantado tem voar, vim com o lugar vida, proteção contra vampiros, e recebe mais x, mais x, sendo x o número de permanentes, você controla que sejam espíritos, e ou encantamentos, vamos embora. Se a Catilda não tivesse nesse pack, as 3 em comum são razoáveis, cada uma eu acho no seu arquétipo, tipo, isso aqui é muito bom com ficha de sangue, isso aqui eu acho que é bom em qualquer deck azul, né, mas melhor num zivete tempo assim, decks mais voltados para tempo, e isso aqui eu acho que qualquer deck que tiver uma certa densidade de humanos vai querer usar, especialmente bom no celese, né. Agora quanto aos comuns aqui no pack, eu acho que a melhor comum é a garça, o resto, tudo meio fraco, tem a fonte também, usável, o tecelã é bem legal também, na real. Mas vamos lá, vamos de rara. Porteiro do Sepulcrário. Pegaram uma comum aqui, não dá para a gente saber a cor dessa comum, porque tem uma comum de cada cor aqui, né. Ancestor funciona bem com a Catilda, é mais um espírito, é mais um encantamento, eu acho que estava pegado aqui tranquilamente, a gente continua na mesma cor. Talvez a melhor carta do pack, inclusive. Não, não é melhor que o Choque, mas o valor de continuar na mesma cor e ainda mandar um sinal que não vai ter branco nos packs é legal. Também vai rolar o live dia todo igual hoje. Sim, Luiz, feriado. Manhã feriadão. A rara não é boa? Até é o Felipe, mas eu acho que ela nem é melhor do que o Ancestral, e ela não é branca também, eu quero continuar na cor. Mas eu acho que se fosse pegar uma carta vermelha, o Choque é melhor que a rara, velho. Ela é um 2 mana 2 1 iniciativa, com um texto a mais, mas assim, como é que a gente vai abusar exatamente desse texto? Eu acho que o Choque é melhor que a rara. Mas eu quero ficar na cor. Isso aqui é legal porque bota duas permanentes para a Catilda, né. Mas eu não acho que seja melhor que o outro Ancestral, não. Isso aqui é razoável, mas não é... Tipo, você compara isso aqui com o... Com o bicho que aumenta a vida lá, o bicho que aumenta a vida é muito melhor, a Garça. E aí, tipo, talvez isso aqui é legal, até num verde, né, que você vai treinar, mas assim... Eu montei um Celestia com isso, é a Garça que aumenta o life gain, a Garça que aumenta o life gain sempre foi melhor. Você meio que sempre quer que essa carta seja a Garça que é um lead life gain. Não sei que o jogo esteja muito travado. Você precisa dar evasão para outro bicho. Mas aqui eu acho que começou ancestral. Que hora começa amanhã? Puta, peraí, meio-dia, meio-dia e pouco. A hora começou hoje, mais ou menos. Geralmente, fim de semana eu começo ali por volta da uma hora, meio-dia, duas no máximo. Depende bastante da hora que eu acordar, que eu tiver, tipo... Aqui tem uma hora de começar no branco, só que aí eu já acho que a diferença do Ginete pro abrasão é demais. Tipo, isso aqui ainda é uma das melhores como um branco. O Ginete é razoável, só que não é nada premium. Aí eu acho que eu prefiro pro Abraid. Tem o Dessangrar também, mas eu acho que o abrasão é melhor. Apesar de... Preto parece mais aberto que vermelho, eu acho que não necessariamente. Isso aqui vai ser bom em qualquer deck, eu acho. Essas coisas talvez sejam um pouquinho melhores no Orzove. Mas o abrasão eu acho que é bem melhor do Dessangraria. Posso estar enganado aqui, né? Mas vamos pegar um abrasão. O abrasão é muito premium, nossa. Hohohohohoho. Ministro Pixins. Melhor como um branca, gente. Melhor como um branca. Quanto mais você tiver, melhor. Vamos lá. tem recruta eu acho que é picurista é melhor que recruta mas continuar só no branco aqui é é valioso, dropzinho de dois até que é útil ô Magic Nobis mandou um follow obrigado Magic Nobis valeu Charlão, galera que não conhece ainda Magic Nobis, extrema também deixa um follow lá o link tá aí no chat obrigadão, boas-vindas é picura legal mas eu prefiro continuar no branco mente vagante pacifismo esse é o melhor pacifismo que eu vi há um bom tempo sei lá, o melhor pacifismo desde Teros eu acho, tenha vontade também e picurista, né picurista eu acho que é a carta mais premium aqui essas cartas são boas mas não fazem tanta falta assim não, eu acho vou pegar o melífero também mas vou pegar o epicurista righteous killer obrigado pelo follow boas-vindas presença acalentadora eu acho aqui legal o epicurista tá piscando só pra mim putz ai tweet na sacanagem claro net tá dando uma queda aqui sim ó ó Lucas tá oscilando aqui sim não é aqui mesmo nossa garça pique nove velho roletão a garça que coisa maravilhosa tá no caminho certo não, aqui tá instável mesmo sim tá, altas cartas verdes né beleza pegar essa discípula aqui que eu acho que é melhor no GW do que esse lobo tá, outra presença bem melhor que a traição presença eu quero ter muito drop de um pra ficar empolgadão em usar mesmo aqui eu prefiro o ginês do que o escorpião tóxico ahn rainbow armor dá pra usar no celeste é uma cópia de boassa turiq sete nove oito nove obrigado pelo follow fala Mad Max tudo jóia se for comunismo pode ser radical o quanto você quiser meu anjo desculpa não imagina pode falar espectador com os com os minis fica legal né se eu tiver as paradinhas de ganhar vida a garça flipa isso aqui sozinho acho que é melhor pegar um drop de dois aqui do que pra esses bichos custa três mano vamos garantir a curva bacaninha aqui né ahn agência servo da aurora recruta isso aqui tem o golpe do lobo recruta eu não sinceramente tô jogando de boros aqui inclusive no final do pack 1 verde parece ser mais aberto que vermelho a gente não viu muita caída vermelha passando grande pack 1 não tem garantia não vou jogar de boros aqui outro ministro easy inclusive eu acho que até agora o celeja tá mais provável que o boros do jeito que os packs estão desenrolando outra garça coisa maravilhosa tem a remoção tem a remoção da hora aqui mas a garça é muito prêmio a churrada ainda fazer com garça e ministro nenhuma remoção faz se eu posso eu posso se eu posso envolver a criatura eu posso ficar ganhando 6 de vida todo turno de forma que nenhuma criatura importe mais né são assim mais uma vez remoção é superestimada em qualquer formato então entre a punição e aprisionamento eu acho que eu pego aprisionamento poxa é nóis meu querido inclusive será que eu te sigo mano eu tô achando que eu não te sigo também eu falei pra galera eu te seguir mas eu acho que eu tô essa também deixa eu checar aqui nossa já acabei de achar um foco lá foi mal mano bom já estabilizou aqui a conexão já mas pô boazinhas meu querido nossa facoseira easy nossa tem um choque tem uma celebradora mas eu acho que eu prefiro garantir essa facosa aqui viu outro ministro que a facosa vai jogar em qualquer deck né poderia pegar o choque mas aí se eu terminar no celestia tem um lobinho aqui e outro epicuro tem um drop de 5 também vermelho ser picuista faz mais coisa que o meu velho que um drop de 5 um lobinho lobisbone matadoras de vampiros tem um 3-2-1 de bode aqui também eu não quero carta de 3-2-1 exatamente olha que eu pego o lobo esse lobo tava com um rate altíssimo no site eu ainda não usei essa carta nesse formato nossa porta-lanterna pick 10 isso aqui tá errado vamos pegar o impulso temerário aqui nossa tem umas cartas pretas premium velho pegar esse morcego aqui vai que eu termino no orzog outra brambo armor eu não acho que eu vou usar eu posso pegar isso aqui pro side do meu orzog não sei quem não acho que eu queira duas brambo armor eu não acho que eu quero palha nesse deck curva abaixa também palha mais quando você quer fazer drop de 7 oh sunrise nossa essa carta é tão roubada vambora sunrise agora eu acho que eu tô meio que sólido no selesme aqui não duvido nada a gente roletar esse ministro aqui também mas nossa sunrise é tão bom late rest como é que eu tô de humano aqui oito anos dá pra pegar dá pra pegar um posso pegar o late rest, não tenho certeza se eu vou usar ainda, eu tava em dúvida entre o late rest e a eu não tenho nenhuma interação ainda né, ah não, eu peguei isso aqui aquela hora, tá, aqui tem uma chonker, outro pacifismo, eu acho que não, tem esse recruta aqui, mas eu acho que o marinheiro é melhor é, pacifismo ativa catilda, mas é porque pacifismo não é uma carta boa no fim das contas, é o melhor pacifismo que a gente já viu, mas isso não quer dizer muita coisa, sabe, eu sei que ativa catilda, mas tipo, acho que isso aqui faz mais diferença eu quero pegar os pacifismo quando eu não tiver muita opção melhor, sabe, balote 20, obrigado pelos follow, boas lindas, aqui é o maninho e ele é valudo, boa noite, trick deixa aqui pro sideboard nada, 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 nada não faz diferença que eu pegar aqui, vou pegar em comum pra dar mais vault ah, roletor, falei não precisa do lobinho não é muita possibilidade de olhar pra carta, saber se tá funcionando no draft ah, o Charlão, por isso que a gente faz aqueles review, né, passo sete horas lendo todas as cartas e tipo, imaginando assim, é pra isso, né, pra chegar aqui só bater o olho e fazer isso, né, economizar esse tempo aí de leitura já faz a leitura antes pra ficar mais suave a gente faz 7 review, né, nem pelas notas nas cartas, mas pra saber o que elas fazem só olhando só, né Ah, eu tenho 11 humanos, será que eu quero isso? acho que não, na real eu tô com duas coisas de training aqui, mais o jinete na real é o que eu não acho que eu não quero essa rainbow armors, pá sem tanto training, só quero que dá uma caída o que eu usaria no lugar, só o leit rest mesmo ou eu posso usar uma trick também essa trick parece bem razoável take remoção, aí aqui a gente tem uma facózinha, que não são mais essas presenças, tá muita dor aqui, acho que é isso isso aqui dá duas permanentes pra cativa, é bem legal pensando se eu quero usar 10 planícies, 7 floresta, mas com esses drops de 2 aqui, eu acho que não não é muito normal não, viu, Mad Max não é muito normal não inclusive teve uma época que o colossal dreadmal virou meme é porque ele começou a sair em várias coleções seguidas, né mas não, não é normal mas é interessante, porque essas duas cartas são assim imensamente melhores nessa edição do que elas eram na passada isso é bem engraçado pelo menos a armadura é, o lobo eu não vi em jogo ainda mas o enrate dele é altíssimo, a armadura eu acho que tem lugar na edição passada era meio jogável aqui tem onde pousar ela mas eu acho que o deck é isso, gente vambora sem delongas o que lá eu acho que tem lugar Eu acho melhor o melhor de três, o Charlão. Eu prefiro o melhor de três. Mas assim, a exclamação EV tem um vídeo falando disso, porque aí tem uma planilha pra você calcular, né? Eu acho que em geral o melhor de três vai ser mais esquema. Mas aí, no sinal das contas, depende da sua inrate. Mas eu acho que independente disso, o melhor de três é muito mais divertido, velho. Especialmente nessa edição, que tem umas raras tão sem base igual essa, você jogar o melhor de um é pedir pra passar raiva, velho. Porque aí você toma essa bomba rara aí e você só perde. Pelo menos o melhor de três você consegue fazer um plano pra ganhar dela postside, né? Então eu acho que assim, pela saúde mental, hoje mais do que nunca compensa jogar o melhor de três. Tipo assim, eu posso botar a presença aqui, dois, três. Trocar aqui não é ruim pra mim não. Um, dois, três, dois, três, dois, três, quatro, a gente consegue dar o tripular aqui. Eu poderia botar a presença aqui também. Tem um voador dourado. Aí eu dou o bônus aqui. Um, três, três, bacana. Que gostoso, obrigado pelo follow. Boas vindas. Top 5 vampiros da ficção. Mano, o Edward, né? Primeiro, sem dúvida. E a família dele, velho. Ai, 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 ai. Edward e família. Pronto. Ai, caralho, mano. Pô, cara, vocês quem jogou Vampiro a Máscara lembra daquelas claim novels? Vocês lembram disso? Eu achava animal, é de tanto personagem da hora. Só que eu li faz tanto tempo que agora eu não vou lembrar, mano. Mas, assim, tinha altos personagens da hora. Nessas claim novels aí. Eu acho que é pouca coisa assim, porque eu não sou tão chegado em vampiro, né? Então falar que eu manjo todos os vampiros da ficção pra poder, tipo, rankear eles. Nossa, eu vou tá mentindo. Sinceramente, eu não manjo muito de vampiro, não. Tipo, sei lá, entrevista com o Vampiro, que é um dos filmes mais famosos do Vampiro. A única vez que eu tentei assistir, eu dormi no meio, mano. É, lição da hora. Eu lembro que eu tava achando o filme legal, mas eu tentei ver, era molecão também. Passou no SBT, já era de noite, sabe? E aí depois de adulto, assim, eu nunca tentei ver esse filme. Eu joguei bastante vampiro, velho. Então, sei lá, vou falar uns personagens aí nas campanhas de vampiro que eu joguei. Eu também não acho que é uma resposta muito válida, assim, né? Mas é engraçado, sei lá, que eu joguei muito mais vampiro do que eu assisti coisas de vampiro ali, coisas de vampiro e tal. Você lê o ravo, nós vamos... Ah, da hora! Então, Doug! Puta, aquilo lá eu lembro que tinha umas coisas animal, mano. Animal, assim, mas... Puta, isso ele pegou, sabe? É, eu li as que saiam em português. Eu lembro que esse maluco que mestrava pra gente, ele era viciadão, ele comprou todas, né? Que saiam em português. Mas até onde eu lembro, não saiu todas em português. Achei mó falha isso aí. Aí eu lembro que eu já tentei procurar em inglês pra ler, mas eu só achei PDF, velho, na época. Porque eu queria pra ler no Kindle. Mas eu nunca achei. Nunca achei essas clã novels. Eu queria ler todas pra ter uma noção da história, porque eu lembro que eu tava achando muito da hora. E aí E aí Pô, mas é mó maneiro o Hamilton, mas enfim. Nossa, a gente vai ficar nessa cachorrada de ficar ganhando vidinha aqui, vida toda. Tem que transformar PDF formato Kindle, é só consultar o e-mail e transformar. Não, eu não sabia disso não, replaner. Isso aí eu não sabia não. Eu lembro que eu tinha até baixado um programa para tentar converter. Mas ficou meio porco, sabe? Aí eu desisti desse negócio de converter. Calibre, se eu não me engano. Mas eu achei que ficou mó porcão, aí eu desencanei também. Eu queria coisar o Life Linker aqui, mas meio osso, né? Vou ter que trocar o Life Linker aqui. Eu tomo quatro, cinco. Ah, que foda. Mas o problema é que eu acho que eu nem tenho mais esses arquivos também, viu? Faz tanto tempo que eu procurei. Agora eu não tô conseguindo ler mais bosta nenhuma também, então assim, não é como se, tipo, só tivesse faltando isso, sabe? Nossa, tinha outro fazendeiro ali. Puta que pariu. É, esse aqui eu acho que já era, mano. Sei que, sei lá, comprei... Acho que nem Catilda salva mais aqui não. Vamos ver se é onde os dois são. Pô, esse ceifador é bom demais, velho. Sempre que eu vejo escavar no jogo, eu fico impressionado por tanto que isso é bom. Posso ganhar dois, eu morri ou eu chumpo aqui? Vamos pro outro jogo, velho. Ah, tem pra vender esses livros? Foda é pagar em dólar, né? Esse aqui parece house lago. Uma net dessa. Isso aqui eu não gostei muito, não. Eu quero isso aqui sim, viu? Esse late rest. Deixa eu usar uma cópia só disso aqui. Vou testar assim. Sei lá, pareceu meio pai esse bagulho de espírito aí. ... ... Ah, nem tem todas, porra. Mais caro, 25, 25 dólares? Um e-book? A galera tá cobrando 25 dólares num e-book, é pra cair o cu da bunda mesmo, velho. Nossa, bom demais comprar as lends na hora, né, ah, reais, ah, então, ah, mas se não tem todos, puta, aí que foda, né, foi pra ler a série inteira, puta, aí, que cianagem, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Chupa aqui, volta o acidente, isso aqui flipa, blá, 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 tentar comer isso com a teia, é o que me resta, né? Não, eu tô ganhando um milhão de vida enquanto isso. Ai, 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 com letras douradas no papel pinto, chorei de emoção quando acabei de ver. Um cantinho rabistado no verso, mas isso aqui é tão OP, mano, nossa. Mais tanto, mais tanto, mais tanto. Tá achado a casa de bonecas, não joguei com, não joguei contra. Não tenho opinião nenhuma sobre essa carta aí. F***r. Pô, que jogo de comadre insuportável, mano. Olha isso, velho. Nossa, as vidas só sobem. Que pesadelo que é isso aqui. Que pesadelo. Pô, Shiloh, eu jogava antes do Covid, de falar. Depois da pandemia eu nunca mais joguei. O deck só mofando aqui. O deck só paradão no armário desde então. Nunca tive coragem de montar o setupzinho do spell table lá. Ela parece bem boa, André. Sim, eu imagino que seja bem boa, Lucas. Ah, a gente pode fazer. Eu preciso tomar uma vergonha na cara e montar o bagulho, né? Montar o suportecinho lá. Tipo, só falta isso, sabe? Como é que a gente pode ganhar esse jogo, velho? O Magui já tá flipado. Como é que a gente ganha esse jogo? Sem interação pra isso aqui. Eu não acho que tem jeito, não. Eu não acho que tem como a gente ganhar aqui, não. Oi, Shiloh. Vai abrir ali? Esse late-reft aqui, na real, acho que não já tá jogando bem aqui. Não, viu? Eu tenho muito... Meus humanos não são trocáveis. F***, hein? Deixa eu bater assim. Onde você vai com isso aí, Tomás? Isso que eu sou mano. Boa noite. Oi. графício. Círio, não liga já agora não. Já vai atrapalhar o papai, tá? Com mesmo patch tá fissioning loot. Por favor. olha só a luz vermelha que da hora o que eu fiz foi 100% em rate com Golgari Golgari e Orzod melhores decks, se vocês ouviram aqui primeiro nunca perdi de Golgari nunca perdi de Orzod vamos ver quanto tempo isso vai ficar assim inclusive eu nunca perdi de Golgari na edição passada também mas eu joguei uma vez só mas enfim você também Charlão? só se eu nunca ter jogado ai 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 é então, mas pô edição passada eu montei um Golgari só terminei com 100% de aproveitamento ó show, foi mara a gente vai ficar tipo trocando hit aqui até até onde velho quando a gente ganhando 10 por turno eu também ganhando 10 por turno fora que eu to tomando 15 né eu to tomando mais do que eu to ganhando aqui isso é um problema esse bicho é bom Mad Max é que você tem que ter um suporte ao redor eu não consegui montar nenhum deck com isso até agora sabe mas com certeza é bom sim quem se importa com o espaço amostral com certeza não é as pessoas que chegam no segundo dia do formato perguntando qual é o melhor deck essa galera não se importa ver se a Catilda carrega nós aqui porque olha tem nenhum vampiro aqui não convite vestido é tribal de casamento pois é ao som de Jean e Giovanni é mancado você não ter 500 metros não tem que gostar da pô é então pois é claro né Xelão se eu sou streamer eu tenho que viver disso né caralho como assim você é streamer e não joga Magic 24 horas por dia como assim 50 mais vida complicado né teve uma teve uma run mais cedo que a gente chegou passou de 100 de vida 100 100 pontos de vida eu nunca tinha chegado perto disso na arena fazer 100 pontos de vida no draft saco achei erradão nossa senti mó mal oi filho um óculos uau põe você agora que lindo Tomás agora vou ter que dar uma chumpadinha né e se não se não a gente não vai se não a gente não vai e o jogo não tem fim velho esse jogo não tem sim se tem fim eu vou perder para esses Eu posso chumpar aqui para botar o encantamento da Catilda na discípula para eu ter duas fontes com lifelinks, isso ajuda muito. Eu acho que não, como é que a gente ganha esse jogo? Ah, eu esqueci de dar o lifelink aqui, eu acho que isso aí vai custar o jogo para nós. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que a Catilda é 5, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, pesado, né? A gente enfrenta um deck e faz a mesma coisa que o nosso. Não, deixa eu mudar o deck. Não, 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 areninha, 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 me deixa, vai. Ai, ufa. O que eu tava tirando era essas paradas aqui, né? Deixa eu botar, era isso. Sinceramente, só que acho que tem um espaço aqui nesse deck. Ok. E aí 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 A gente tá pegando um, dois aqui. E aí E aí E aí E aí Se eu comprar uma floresta do topo, melhor ainda, não. Só uma planície, mais uma filha. E aí E aí E aí E aí Próximo, a gente já tá flipando isso aqui. Mais um na catilda, bate dois, já flipa. Na hora. Aham, não blocos. Aham, no blocos. Mas se eu quero gastar um pacifismo numa criatura de três mana, nem quero. Vai lá. Dois mana, três cinco, parece bom. Parece bom. A gente bateu seis, ok. E aí E aí Eu posso fazer aprisionamento só pra dar o pump na catilda, mas tipo, puta, bind nessa coisa aqui, não. Não, não. Não, né. Deixa o três cinco pra blocar. Matadora de vampiros. Se a pessoa bonita ataca aqui, eu não bloco. Tacou com uma só. Tipo, por que você atacaria com uma e não com as duas? Qual que é a moral aqui? Eu vou tomar. Tem o short strike, né? A trick dá mais três, mais zero. ativa. E aqui eu não tenho ataque também, sei lá. Vou fazer garça Ganhei. Eu o geral deva uma�da, ren shouldn't l 1949. E aí Aивolt é um�ito, mas então do privilégio руки Story Eu não vou tomar, tipo, ela tá deixando esse bichão pra blocar os e usar o Shirt Strike, mas eu não vou atacar no chão, né? Não tem porquê. E essa Bin Slayer Angel aqui. Quem é Bin Slayer Angel perto da Catildeira? Catilders! 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 De uma vez mesmo? Pessoa oponente quis nem saber, galera. É isso! Perca a primeira do melhor de 3. Só os churume, só os churume. Gostei bastante, mas foi melhor de um itavel baixo. Ah, ela é bem boa, Eric. A fita é que ela, a interação dela com o ministro é palhaçada, e ministro é a melhor pulmão branca, você sempre vai querer quanto você puder em qualquer deck, aí eu acho que ela é um drop, o melhor drop de 4 no branco é a garça mesmo, porque ela complementa o ministro assim, maravilhosamente, sabe? Então eu acho que é muito boa, sim, viu? Aí quando você tem duas em jogo, cada uma te dá 4 de vida, sabe? É mó nojento, velho. Ontem eu raciei um lobisomem que tinha mais de 15 de poder na mesa, só porque eu tinha duas garças e uma minister, saca? É muita cachorrada. Mas é, eu acho, você usa quanto você tiver, velho. 4 cópia de garça é a sua curva 4 de boaça, assim. Porra. Travadinha, hein, fia. Muita cachorrada, acho que eu tava com os homens, sabe? Ai, ai, ai. Ah, eu acho que ela é melhor que a Incomum, por exemplo. Tem uma Incomum branca de 4 mana que tem training, eu tinha as duas no mesmo deck e ela funcionou melhor, sabe? Se você tiver muitos lifegames no Celesne, por exemplo, ela vai ser melhor que esse lobisomem aqui também, eu acho, provavelmente. Aqui eu quero bater com os dois pra já treinar, já, isso não tem alcance não, né? A gente tem a teia da bruxa aqui. Que tá, essa que eu quero usar pro isolamento aqui antes. Posso refazer assim, pô, né? Então, 7x7. Se a pessoa, quando a gente dá um double block, a gente tá perdendo aí o mariner, leva uma só. Então, acho que eu quero fazer o aprisionamento, sim. Mas em qual? Eu acho que eu uso aqui também, porque aí, tipo, se ela só bloca aqui, eu não consigo atacar executivamente com o marinheiro. Isso, obrigado, oponente. São anjo. Então, eu tava falando desse, Eric. Da varpa, eu tô atacante. Eu usei as duas no mesmo deck e eu acho que a garça meio que funcionou melhor sempre, assim, sabe? Porque eu tinha as duas em jogo. Mas se a mesa tiver travada, com certeza o que dá voalho é melhor. Mas a questão é que o cenário que tem o que dá voalho é melhor, eu acho que é menos comum do que a garça. Mas aí que tá, se você tiver zero ministro também, esse palco da voalho é melhor que a garça, sabe? Vai depender da composição do seu deck também, né? Mas assim, com quatro ministro, velho, é porque essa carta tá muito subestimada ainda. Então, tá muito fácil terminar os drafts com duas, três, quatro cópias, sabe? Galera não se ligou ainda nisso aqui, necessariamente, velho. A gente pegou isso aqui, pique sete, oito, nove. Isso aqui é uma carta melhor comum branca. Desse de uma daça, sabe? Desse de uma daça, sabe? Vou bater com os dois aqui. Eu não quero jogar esse terreno porque eu quero trocar ele no meu sanguinho aqui, né? Vai lá, oponente. Noite. Vou pegar um lobisomem em jogo. Porra, Deck, aí você tá na sacanagem, né? Posso bater com os dois crescer pra nada, né? Cadê o bagulho que voa ou eu preciso de uns bichos com voar? A Tilda, sei lá. Três, quatro, ainda não. Deck, me ajuda. Me ajuda, Deck. Deck. Olha ela aí, ó. Tchudeira, começar a atacar. É isso, gente. Por isso que facosa é boa. Por isso que precisa ter sangue pra não flodar. Nesse formato você floda e perde, né? Bem que a pessoa oponente não valorizou sangue também, porque senão a gente tava no sal aqui. Eu vou chumpar aqui pra dar um marcador na captiva pra acelerar meu clock. Dois turnos. Ah, ela é um espírito, merda. Porra, perdi um de dano aqui. O oponente A6. Se eu comprar um espírito do topo, vacilo meu, porque eu já poderia ter ganho, né? Aqui tá atacando só pra dar os insetos. Três Cuscav, um por veio. Legal, da hora. Boa sorte, ô, Lucas. Aí, ó. Ô, vacileira, velho. Já era pra eu ter ganho, porra. Era só fazer antes do combate. O oponente já tá A6 e vai ganhar agora. Bom. Ah, por veio é palhaçada demais, Lucas. Nossa, eu fiquei em choque castando aquilo lá, velho. Que cartinha ignorante, meu irmão. Que cartinha ignorante. Beleza. Ó, falando em facosa. Mais eu sei qu três dias, eu estou fazendo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. 01. Com Zelaufino. Ah, por aqui. em proteção contra vampiros, que delícia. Ah, da hora o Lucas, da hora. Não consegui montar esse deck, eu montei um Dimir só e ficou fracão, ficou muito no meio do caminho, não achei tanta sinergia de exploit assim, mas da hora. Eu não devia até atacar, não é possível. O CFD vai ser dead. Ah, 4 tronk, bfc é bem maneiro também, massa. Puta, o oponente tem o shock aqui? Não, pode ser pauzinha só do sangue, né? Se eu tivesse shock eu já teria usado. Que ignorância esse bagulho. Ah, gente, tá isso aí. Foda nessas... Perder a primeira é foda. Mas é isso. A gente pegou um deck muito nuts na primeira partida, a gente não tinha muito como enfrentar aquilo lá, com pouca interação. E meio que faziam a mesma coisa que a gente, só que melhor, né? Aí não deu. Aí depois as duas outras, suave demais. Mas tá aí, vocês viram o Catildo em jogo, né? Braba. Recomendo. Isso aqui não deu pra baixar, mas assim, isso aqui eu usei no outro deck que fez troféu. Quem quiser ver o deck falar no Twitter. Inclusive tinha isso, eu com o anúncio de casamento. Aí você dá mais dois, mais dois pra tudo, é muito cachorrada. Eu acho que isso aqui até tem um lugar no formato, sim, pensando bem. Uma cópia disso aqui não parece muito ruim não, do jeito que os jogos estão se desenrolando. Uma cópia disso parece bem razoável nos seus decks. Isso aí o rolê é ministro e garça, né galera? Deu pra sacar já. Peguem ministro alto. Ministro com garça é bom demais. E não tem caô. Então é isso aí. Valeu. Não deixa de checar o site do MyCard do nosso patrocinador. Também o nosso esquema de assinatura no PicPay pra ter acesso a mais conteúdo. Valeu e até a próxima.